galera caso você queira participar dos meus sorteios de robux lembrando que você tem que entrar no grupo do roblox showgame fancube e cada vídeo eu vou sortear 25 robux mas só vou sortear depois que o meu grupo tiver quando o meu grupo bater 300 membros e compre a t-shirt do canal galera caso você queira usar a t-shirt do canal essa t-shirt apenas dois robux compre para dar ajuda no grupo e entre no grupo para você participar dos sorteios de robux só vi galera beleza aqui quem tá falando é o shell e hoje trago para vocês mais um sorteio galera eu vi galera mano eu vi vocês gostaram pra caraca manda aquele sorteio daquela conta de de 2k de robux então resolvi trazer aqui galera de 4k galera lembrando que que eu vejo que vocês quiserem uma sorteio galera eu vou tentar bater 200 likes galera eu vou trazer outra conta de 4k de robux que lembrando que para participar você tem que se inscrever no meu canal se inscrever no canal do bruninho ativar a notificação do meu canal ativar a notificação do canal dele deixar o like aí embaixo e deixar o like no último vídeo do do bruninho porque tem que passar um do bruninho galera porque é o bruninho que me tem dessas conta galera posso sortear para vocês lembrando que a conta já foi obc já foi tbc e tem esse cabelo ilimited que tá aparecendo na tela tem várias coisas galera a conta é bem maneira ela eu gostei dela até joguei um pouquinho nela ela tem algumas coisas interessantes uns itens bacana tem gamepad de alguns jogos aí tem alguns jogos que nem nunca joguei ainda mas ele tem a gamepad tem várias coisas galera então caso você queira ganhar galera ea deixe seu like se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação e não se esqueça de passar no canal do bruninho galera e lembrando galera se você quiser participar de mais sorteio sem cedo sem cedo aqui no youtube no grupo do 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 discórdia o meu grupo do discórdia vai estar inscrito é meu grupo do roblox e entregar vai na hashtag sorteio que lá eu sorteio algumas contas as contas de mil robux 2 mil algumas de 500 as contas são bem bacanas que eu sorteio lá no sorteio qualquer uma feia não eu garanto que se você entrar no grupo do roblox você não vai perder porque no ó você não vai perder se você entrar no grupo do roblox vai estar participando do sorteio de robux se você entrar no discórdia vai estar participando de conta então é isso aí galera é para ganhar bem fácil só você se inscrever no canal ativar o sininho para você não perder os outros vídeos que eu vou postar galera depois eu vou fazer um aviso falando se vocês querem ou não sorteio de robux eu sei que vocês vão querer mas também não vai ser só assim então entre no grupo do roblox e no discórdia lembrando que para participar você tem que comentar a hashtag sorteio e o seu nick do roblox do lado que o ganhador eu vou adicionar e vou mandar lá no pv do roblox porque lá é mais fácil que esse último sorteio que eu fiz foi muito difícil achar o ganhador admin só que lá foi muito difícil achar ele mas galera esse foi o vídeo espero que tenha gostado se você gostou já deixa o like se inscreva no canal se não for inscrito e passa no canal do bruninho que o canal do bruninho vai ser o primeiro link da descrição tem que se inscrever no canal dele também para estar participando do sorteio dessa conta de quatro mil robux então é nóis tamo junto valeu falou e tchau